quer ver todo mundo é? eu não vi um gato quem está? um gato que está aqui é a boca da coreia não é? que isso está aqui, quer ver um gato um gato que está aaaaaah está aqui quem é que você quer ver seu bacorote? um gato esse quem é? tu lembra? como é o nome desse daqui? esse daí é o gudão como é o nome gato? gudão como é o nome gato? o nome do gato ou o nome do robô? gatinho gatinho? o nome do robô? ele está dizendo assim é gudão o nome desse robô teusito começa como é o ninja? é como é o ninja? é assim ele falou o gato disse como é o ninja? é o ninja veja só como é o ninja? o ninja o ninja? o ninja? iya tchó como é o ninja? esse é o samurai o samurai? o samurai também é iya tchó como é o ninja? como é o ninja? como é o ninja? como é o ninja? vamos ver vamos chegar mais perto ali é o judô como é que esse abraça o outro? esse daí é o sumô lutador de sumô como é que esse abraça o outro? como é que ele faz? como é que ele abraça o outro? ah meu amigo esse aí ele pega ele com força e tem que jogar lá fora do ringue deles lá que eu não sei o nome do ringue que eles lutam sumô não mas tem um nomezinho lá o que mais? como é que ele abraça o outro? como é que ele abraça? dessa forma aí que você está observando ele pega ele assim tchão 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 pá mas por que? que dá iá por que? deixa eu ver aqui eu vou organizar o coreto deixa eu organizar o coreto aqui opa parece que deu bom parece que deu bom parece que deu bom porque eu estou fazendo o ringue esse aqui? olha aqui uma coisa hummm 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 tá aqui vai esse aqui é o samurai porque eu estou fazendo o ringue porque quando ele dá o golpe ele fala tchão eu estou fazendo o ringue e esse daqui tu sabe quem é? sim é a Murasaki Shikibo ela é uma escritora e poeta isso aqui existe o mesmo não sei se ela já faleceu porque ela fez pocotó porque eu fiz pocotó não sei se ela tiver batido a mierda aí aqui tem ó a salamandra gigante do Japão eu quero comer a salamandra? humm tu tá pensando que a salamandra é uma salada? humm é não é um lagartão ó um lagartão quer comer lagartão? sim tu tá hoje igual a magalia querendo comer tudo aqui aqui tem o que esse aqui? o que? é a menina cantando karaokê o que? porque o karaokê foi inventado no Japão é o meu karaokê esse aqui é esse aqui teu karaokê? é mesmo? o cababon é o meu karaokê tem menina de mulher é? e tu sabe o que que é isso aqui? humm é uma água-viva gigante tem lá no Japão e esse aqui tu sabe o que é? bacalhau do pacífico eu quero comer um Aikido tu quer comer um Aikido? Aikido não é comida não Aikido é luta e esse daqui tu sabe o que é esse bichão aqui? enormes esculturas de neve no festival de Satoru come neve? neve nem come não olha aqui o que a gente come é a cavala japonesa que é um tipo de peixe o atum que é outro peixe esse taquifugo eu não sei se come porque tem muitos desse tipo de bagulho que são venenosos aqui tem uma coisa interessante tem esse macaco do Japão é cocomê não é nem como macaco cocomê o Aikido Aikido é uma luta menina e tu sabe o que que é esse aqui? o Aikido ri isso aqui? Aikido o Aikido ri 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 olha o gato olha o gato o Aikido ri aqui tem lutador de Karatê também no Japão o Aikido ri tem um gato esse aqui é o Maneki Manekineko ele sorri tem um cedro lá no Japão também o Aikido também tem um Aikido lá no Japão tem a estátua do Buda na cidade de Kamakura eu acho que lá se deitando fica curado lá na cidade de Kamakura a Kamakura lá tem kaki tem morangos lá tem alga nori pre pre prensada um ingrediente básico de sushi ah é a alga que faz para enrolar o sushi tá certo quase não sai tá aqui ó sushi a gente come só não pode botar o molho shoyu porque você tem alergia a soja aí aqui tem o Bordeaux Bordeaux essa planta essa árvore Sakura Sakura são plantas lindíssimas são plantas lindíssimas Bordeaux Bordeaux não amor você não come em folha de pão assim desse ritmo olha lá também faz sabe o que é o bonsai provar o bonsai provar o bonsai provar o bonsai é só se fizer bonsai de uma coisa comestível aí aqui tem o que mais tem a raposa vermelha tem o parque nacional de 17 sussã é só com o Aikido eu tô com o Aikido tô impressionou nesse Aikido né menino aí aqui tem ó hidro-shiba Hiroshiba Aikido 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 é esse tu sabe o que esse caba tá fazendo aí tomando banho em águas termais Cadê o Aikido tá ali Cadê o Aikido e esse aqui tu sabe quem é é o Kenjutsu é uma arte marcial ou marcial com espadas eu vou mudar o Aikido agora vamos mudar de página aqui eu vou mudar o Aikido ai esse ai esse pássaro aqui parece com uma garça tu sabe que o pássaro é esse aqui é um Grou da Mansúria esse Grou é um pássaro muito forte simboliza muita coisa vai ficar com esse Grou eu vou comer Grou? não eles estão em extinção eu queria ir em extinção aaaah aqui nós estamos na República da Coreia também tem muitas coisas interessantes aqui pra ver eu vou descer tu já quer dar o fora? seu pequeno príncipe eu quero dar o fora eu quero dar o fora tchau 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 e ai galera vamos curtir e compartilhar ai e não deixe de se inscrever no canal lendo com o Theo e mais alguma coisa tchau 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 tchau